E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pacote de vegetação, agora o B-Ring Spaces, a versão Cursed Memórias, após eu compartilhar com vocês no vídeo anterior o pacote Classic Version de 2003, que o autor repostou, a versão de 2013 que estava em alta qualidade. Essa daqui é de 2015 né, então estranhamente ele voltou a trabalhar com o sistema igual a do Project Oblivion, ele manteve algumas árvores da versão clássica aqui ó, que essas árvores aqui estilo africana né, desérticas, algumas coisas ele manteve, você vê que a estrutura 3D da realidade, da árvore é perfeita e as folhagens adicionadas na estrutura 3D também é perfeita, mas ele voltou a utilizar os modelos de texturização de folhagem estilo ao Project Oblivion né, onde utiliza aquele sistema lá em X né, quem tá seguindo meu canal, todos os vídeos que eu falei aí, sabe do que eu tô falando. Na texturização estilo das gramas lá, que eu já fiz no vídeo que eu falo das gramas lá, tá, então mas o que ele tem de novo aqui são as estruturas dos troncos dos troncos das árvores que são modelado novo, então como ele fez a estrutura praticamente era mais do que óbvio que ele deveu utilizar esse sistema estilo do Project Oblivion tá, e outra coisa a qualidade da textura é bem menor da versão de 2013, 2013, a qualidade de texturização não é tão nítido as folhagens igual a da versão 2013 clássica que eu vou, que eu compartilhei no vídeo anterior, tá, aquelas lá estavam muito perfeitas, tá, essa daqui tá mais baixa qualidade, provavelmente para deixar o pacote muito mais leve, isso que eu estou demonstrando com a resolução 1024 e neste pacote que eu vou compartilhar, vocês vão ter a opção de escolher a resolução mais baixa ainda para essas texturas, vocês que tem um PC fraco, notebook aí ó, vou deixar tudo de um jeitinho igual eu estou demonstrando de todos os vídeos, você vê que essa árvore aqui dá, não tem nada a ver com o sistema das outras árvores né, essa árvore africana aqui ó, não tem nada a ver com o padrão das outras árvores em geral, tá, mas o autor quis fazer assim, ele tem lá os motivos deles, então tá aí ó, árvores com frutinhas ó, que era até a texturização das árvores dos pinheiros anteriormente, lá do Project Oblivion, ele colocou aqui, árvores amarelas, várias tonalidades, os pinheiros aqui com a texturização bacana também ó, e por aí vai as pedras novas com texturização ó, então, mas fica muito estilo Project Oblivion né, o certo é o que a gente espera, ele manter o padrão Bing Space totalmente diferente do Project Ovidio, mas alguma coisa aconteceu, não sei se o pessoal reclamou muito com ele lá, achou estranho, não sei, ó, as frutinhas, texturização é, em pleno 2015 aqui, ele compartilhou isso aqui, já tava muito à frente do Project Oblivion, isso daqui, ó, tem aqui o Cactus aqui ó, manteve o estilo ó, Cactus bonito tá, uma forma diferente de modelagem 3D que ele fez aqui com texturização, pra parecer os espinhos, as árvores aqui também ó, tá, em relação a 2013, a repostagem lá do Classic versão, essas palmeiras me deu a impressão que caiu um pouquinho a qualidade da texturização né, porque eu acho que na versão Classic tava mais bonita, mas aqui também tá bonito, acho que ele fez de forma pra ficar bem mais leve aí, com o PC do pessoal tá, até esse modelo aqui ó, você vê que tá mais simplificado ó, em relação a versão clássica de 2013, né, porque a versão clássica de 2013 é uma reportagem, que ele corrigiu tudo tá, e ele repostou, mas é a versão de 2013, e essa de 2015 aqui ele, ele, ele deixou tudo muito mais leve, acho que foi, deve ter sido a pedidos mesmo das pessoas ó, novas vegetação aqui ó, isso aqui é novo, essas folhagens aqui, bonita, aqui as folhagens também ó, com as frutinhas, pequenininha, vermelhinha, é, mas a qualidade tá muito baixa, em relação a versão Classic, parece uvas isso aqui, que é isso? cerejas né, não sei ó, vegetação aqui também ó, os arbustos novos ó, estão melhores, esses daqui tá melhor, esse daqui também tá melhor, essa daqui que eu, que ele devia ter dado uma atenção a mais, ele manteve em quase todos os projects, bearing spaces, essas folhagens esticadas aqui, brancas, tá, os props, que não tinha na versão de 2013, agora tem aqui ó, props que eu falo, são esses objetozinhos de cenário ó, tijolo, areia, tudo novo tá, as terras aqui ó, que ele havia também colocado no project oblivion né, estranhamente eu tô achando que ele pegou o project oblivion, pra trabalhar em cima do project oblivion, e colocar o nome bearing spaces né, porque isso aqui é do project oblivion, e na versão clássica de 2013 não tem isso, até a textura do, do balde aqui, alguma coisa ele aconteceu lá, pra ele voltar com o project oblivion, e trabalhar em cima do project oblivion, tá, é, isso aí já tem anos também, então tá aqui ó, a gente tem muitas opções ó, aqui ele mudou também ó, tá, project oblivion que tem aquelas folhas, opções de muita variedade de flores e rosas e, e tudo colorido né, aqui no mega space já não tem, tanto essa, essas opções de, de você ver pelo cenário espalhado, muitas flores coloridas, aqui é, muita, muita vegetação verde mesmo, muitas essas, essas vegetação mais grossas aqui, de árvores e arbustos, eu vi ó, essas aqui, essas, árvores aqui com essas bolas de, de, de folhas aí, textura de, das pedras também ó, aqui também ó, em alta definição, a textura das, negócio ó, e por aí vai, tá, aqui ó, tem umas, umas pintinhas branca nessa árvore aqui, umas folhinhas branca, uns detalhezinhos, deve ser tipo umas frutinhas, umas folhinhas, que ficam bem legal né, e aqui os pinheiros com a nova textura, também tá bonito ó, você vê que é dois tons, um mais claro e outro mais escuro na, na textura aqui das folhas, sempre variando, ele sempre, procurou, não repetir, pelo menos as texturas, assim como os troncos das árvores, aqui ele manteve o estilo, que estava na versão 2013 aqui ó, ele alterou a textura da, das plantas aqui ó, então por aqui no mapa a gente já vê né, mais ou menos como vai estar este projeto aqui, de 2015, e aqui vai ter também a opção ó, como eu já demonstrei nos vídeos anteriores, 2015 ó, os opcionais que eu vou deixar aí, tem uma pasta aqui ó, de memórias 2, é, uma segundo, segundo os modelos né, de árvores, uma segunda opção de modelos né, você recorta aqui ó, cola aqui dentro e reinicia o jogo, pra ver se, eu não cheguei a ver quais modelos das árvores, que vai ser alterado, tá, não sei, porque eu não, aparentemente aqui eu não vi muita diferença, eu vejo que ele troca né, mas os detalhes que eu não estou conseguindo enxergar, qual que é a mudança dos modelos das árvores, talvez na estrutura, 3D das árvores que muda, eu não consegui prestar atenção, porque é muita árvore no cenário, eu não consigo, tá, mas vocês podem testar aí e ver tá, se eu desfazer ó, dá pra ver que ele troca, mas, eu não consigo ver a diferença na estrutura 3D, quer ver ó, já continua a mesma coisa, eu não sei o que é que ele faz, mas beleza, vocês testem aí, tem a, a segunda pasta aqui são as texturas originais, que vem padrão, padrão ele vem 10x24, aqui você pode estar diminuindo por 512, né, só colocar lá, ou a versão de 256, que é mais leve ainda, pra PC fraca e notebook, aqui temos a versão de outono, tá, textura de outono, também tem os modelos aqui, ele vem originalmente 10x24 aqui, ó, mas você pode estar jogando essa 10x24 aqui dentro, e escolhendo qualquer uma das outras, os 256 ou 512, e assim por diante, você, você recorta daqui, ó, e joga aqui fora, por exemplo, tá, aí você pega a pasta inteira, e, joga aqui fora, pra testar, aí ele vai carregar com a resolução que, você escolher, igual os vídeos anteriores lá do Project Oblivion, e olha aí, ó, ficou tudo amarelinho, ó, olha as folhagens, tá, e com a resolução menor, tudo amarelo, tá, isso é a cara do Project Oblivion, mas ele colocou o nome Bang Spaces, aí, tá, até, ó, até as aves africanas, que não tinha na versão clássica, alterou, tá vendo, já alterou, ó, deixou amarelo também, ele trabalhou mesmo, no, em cima aqui do pacote, tá, aí é só desfazer, mover, desfazer, mover, pra ficar tudo em ordem, aqui, ó, o normal, tá, e aqui, ó, a terceira e última, a quarta e última pasta, e já também o mesmo esquema, textura, você joga aqui dentro, escolhe outra pasta, tudo, então é só recortar, colar aqui fora, vocês vão ver, as texturas de inverno, o inverno russo, que ele alterou, acho que é por isso, que ele deve ter pegado, algum pacote do Project Oblivion, e montado, o Bang Spaces em cima, pra ele poder ter, a opção, de poder, alterar as texturas, assim, ó, pra ficar branca, entendeu, por isso, olha só, que legal, tá, então é isso aí galera, vou deixar, o link de download, na descrição, tá, vem aqui, um pacotezinho, de gramas, aqui, também padrão, no pacote, mas, eu já compartilhei, um super pack, de gramas, aí, vocês podem estar vendo aí, tá, no meu canal, do próprio autor, também, então, olha só, o Bang Spaces, ó, olha aqui a árvore, aqui, também, ó, que ele deixou, por isso que ele deve ter usado, o Project Oblivion, pra fazer esse esquema, de você ter, poder, poder ter a opção, de colocar, as texturas de inverno, olha só, que bonito, tá vendo, por isso que ele deixou, tudo muito mais leve, até o estilo de gelo, aqui, do Project Oblivion, aqui, ele, manteve o esquema, os pinheiros, ó, também, é tudo com, com neve, nas folhagens, que fica muito legal, beleza, então, galera, até aqui, mudou, tá, desfazer, só voltar a pasta, aqui, voltou, e já era, aí, volta, tudo ao normal, quer ver, e, pronto, aí, volta, tudo ao normal, aqui, as folhas azuis, tudo colorido, não tinha passado, aqui não, olha só, que legal, beleza, então, link de download, na descrição, as páginas do blog, aí, com mais outros, tipos de vegetação, aí, também, na descrição, e é isso aí, então, fui, tchau, tchau, Obrigado.